Bem, acabamos de receber mais uma encomenda, bem gordinha, é um chassi robótico para um projeto futuro meu, claro que como a maioria das peças vem de fora, vem da China, ele vai demorar um pouco para ser construído, mas, aqui é o Brasil, o chassi eu encontrei aqui no Brasil, é um chassi bem raro, que é da Thunder, Wheel Thunder, se eu não me engano, que é um chassi em alumínio, tem um ótimo acabamento, e eu espero que ele seja um pouco maior do que na foto, tecnicamente ele é bem pequeno, aqui está, o chassi, a redução dele é de 34 para 1, então ele é mais rápido do que veloz, tem uma versão dele para 72, vou tentar virar ele, aqui está, jogar a caixa para o lado, bem, o cara teve o cuidado de colocar plástico bolha, isso já conta bastante, aqui está, na caixa ele pede, mostra a versão, 6 rodas, era a que eu queria, mas eu não encontrei essa versão à venda, até encontrei, mas era um valor muito absurdo, aqui é o chassi montado, acho que não tem muita coisa não, as engrenagens dele internas, são de metal, da caixa de redução, e ele tem um sistema de amortecimento, entendeu, individual para cada roda, de resto, vamos abrir aqui, tem alguns plásticos, tem o que achar, dá para cortar na mão, dá para arrancar na mão, essa parte aqui, jogando plástico bolha para o lado, abrindo aqui, nós temos, de cara, a gente já encontra o seguinte, rodas, com amortecimento, rodas bem grandinhas, já está com cheiro de novo, muitos provavelmente não foram usados, eu comprei esse chassi usado, mas o cara disse que nunca chegou a usar, de fato, elas ainda tem o cheirinho de novo, então, isso pode ser verdade, são quatro rodas, bem, bem largas, se eu não me engano, são 120 milímetros, mas a gente vai confirmar isso aqui agora, ok, ela tem, deixa eu fazer o alquímetro, não, eu esqueci de zerar o alquímetro, pronto, agora vamos medir corretamente, como eu tinha falado, aproximadamente 120, devo ter pegado algum, os sumos, enfim, mas aproximadamente 120 milímetros, cada roda, aqui a gente vem os adaptadores, para, do pino do eixo, para, essa entrada aqui, que é um conector de automodelismo, comum, vocês vão dar para ver um sextavado, e uma chave para apertar os parafusos, os adaptadores do sextavado, agora a gente, pode ver que, ele é feito todo em alumínio, acho que dá para escutar o barulho, aqui, aqui vem alguns manuais, manuelos, e, bem, basicamente é isso, é um chassi bastante pequeno, com, amortecimento individual, amortecimento individual, já vem montado, eu queria a versão de seis rodas, que ela vem mais ou menos até aqui, assim, tem um gomozinho a mais desse, e mais dois jogos de roda, mas como eu não encontrei, essa daqui, dá bastante para o gasto, é um projeto, bastante, é bastante resistente, eu paguei, algo em torno de, quatrocentos, e quatrocentos e cinquenta reais, nesse chassi, existe algumas vantagens, em utilizar ele, em relação àquelas de esteira, por exemplo, a velocidade, como vocês viram, a caixa de redução dele, é apenas de trinta e quatro para um, o único problema dele, é que ele não foi feito, para trabalhar com doze volts, foi feito para trabalhar com sete ponto oito, isso é um pequeno empecilho, sete ponto dois, retirando aqui os parafusos, você tem, eu não vou desmontar, porque eu vou acabar guardando ele, para o projeto, fora isso, até agora, a única coisa que chegou, além do próprio, do próprio carro, foi uma ponte H, eu preciso de duas, para controlar ele, isso aqui vai ser as pontes H, essa ponte H é única, o capazes que é uma, IBT2, eu estou aguardando, chegar as demais, para poder continuar o projeto, né, enfim, esse aqui foi o review, ou um box, aqui no manual, deixa eu ver se tem alguma coisa, de importante, para mostrar de montagem completa, aqui ó, ele é de seis eixos, ele é essa que eu queria, e só mostra de montagem, remontagem dele, ele completamente, ele já vem com um conector, aqui ó, uma barra sindal, que é, é interessante, para você conectar, eu tenho até um aqui, sobrando, mas, você conectar os fios, da ponte H, os fios já vem, todos organizados, nesse plate superior, e ali tem toque frio, né, por ser alumínio, ou mesmo, pintado, ele, transparaça uma boa qualidade, uma ótima qualidade, para ser sincero, como o peso, dele fica todo, sobre o eixo, ele não tem uma capacidade, de carga, tão útil, né, mas, como rover, como explorador, ele é perfeito, bem, enfim, se você gostou do vídeo, se inscreva, se você não gostou do vídeo, dê um dislike, porém, deixe nos comentários, o que você acha, que eu devo melhorar, e se você gostou, não se esqueça, like, 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 e nos vemos, no próximo vídeo, próximo unboxing, ou próximo review.